O motorista de um caminhão que transportava uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai foi alvo de assaltantes, foi vítima do crime. O detalhe é que ele foi preso em flagrante. Presta atenção na história. A carga era de 32.500 maços de cigarros que estavam aí nesse caminhão. A PM foi acionada para o atendimento de um possível roubo no trevo de acesso a Pirapózinho, onde esse caminhão estava estacionado. O motorista tinha sido abordado por dois assaltantes. Ele conseguiu fugir correndo. Os assaltantes, então, não conseguiram ligar esse caminhão que a gente está vendo. E quando viram ali a viatura da PM chegando, pé na tábua, fugiram, gente. Teve perseguição, mas eles conseguiram escapar. O que os policiais fizeram? Voltaram até o local onde estava o caminhão e encontraram, então, o motorista, que era vítima da tentativa de roubo. O detalhe é o seguinte. Ele contou que pegou essa carga em Autônia, no Paraná, e iria até Rio Preto. Só que não tinha nota fiscal. O que aconteceu foi preso em flagrante. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente.